Pessoal, eu vou fazer mais dois procedimentos com arquivos 3D, para a gente ver que a gente pode criar relevo ainda com 3D. E se vocês quiserem se aprofundar, vocês têm lá no guia do usuário, vocês têm dentro do site da Adobe bastante coisa. O que eu me guiei aqui? A gente, além de criar os arquivos 3D que a gente pode criar a partir de um texto, de um shape, a gente pode abrir um arquivo 3D. Foi isso que eu fiz aqui. Eu abri, na realidade, uma bússola aqui para a gente trabalhar e, claro, eu baixei de um site gratuito que é esse aqui, free3d.com. Lá tem vários que depois vocês podem baixar. Se vocês acharem que precisam comprar para algum projeto de vocês, ele também está lá para compra, mas algum objeto específico que vocês queiram, por exemplo, uma camiseta, daqui a pouco vocês querem um bonequinho para colocar uma outra roupagem, enfim, tem objetos 3D gratuitos para vocês baixarem. E vocês, ó, tem até um Lego ali. E para vocês botarem em algum projeto. Basta que não precisa nem se cadastrar, vocês podem estar baixando e usar num projeto de vocês. Porque daí ele não cria esses 3D mais... como é que é? Mais... com mais detalhes, assim, por exemplo, ah, vou modelar um prédio, vou modelar um dinossauro. O Photoshop não foi feito para isso, né? É um programa 3D específico. Então, aqui, o que que eu fiz? Eu abri um, depois eu deixo lá para vocês para download. Na realidade, ela é uma bússola, ó, ali, que eu tenho. Então, baixei essa bússola ali. E quando eu for ali nas malhas, eu tô na camada 3D, né? Como é que eu abri? Eu só fui lá, arquivo, abrir, e ele reconhece. Deixa eu só ver a minha luz ali, que eu tô achando ele um pouco escuro, ok? E se eu for aqui nos materiais, vou na camada 3D, nos materiais, a gente vai ver ali que a gente tem ali os materiais. Então, por exemplo, só para mim reconhecer, vou pintar de azul. Aqui ele deve ter pintado toda, deixa eu girar ela, ó, aqui a parte da frente. Ou um chaveiro, né? Não necessariamente uma bússola, um chaveiro, um compás. E esse ali é o outro material. Então, deve ser esse aqui. Deixa eu pintar como a qualquer outra cor. Ó, é aquele ali. E aí, eu posso fazer o mesmo processo que a gente fez lá no outro e substituir. Então, posso deixar selecionado esse aqui, e ir no difuso, a opção ali, e pedir para substituir a textura. Daí, eu vou trazer outra imagem que eu tenha. Então, vocês podem abrir um objeto 3D aqui. Depois, e aí, depois, esse processo aqui, vocês vão mexendo nas opções, e podem renderizar no final, sempre é importante, né? E acrescentar luz, se necessário. Depois aqui, o que eu fiz? Eu abri uma imagem, lá nas minhas camadas, eu deixei a imagem em uma camada, e deixei um fundo. Nessa camada aqui, eu vou lá no 3D, vou pedir a malha de pré-definição, e vou pedir para gerar um anel. Vou clicar em criar. Ok. Pedi para gerar o meu anel. Deixa eu só colocar ele ali, ó, para mim, já ver a sombra dele. Vamos gerar ele, deixa eu mover ele aqui. Aqui, esse. Ok. Fui com ele para fora. Muito bem. Aqui está a minha luz, que eu posso estar mexendo nela também. Ok. O que eu quero fazer aqui, que a gente não viu nos outros? A gente já viu o mapa de opacidade, que eu posso deixar ele com algumas partes transparentes. E aqui, nas malhas, se eu for ver... Por que eu peguei o anel? Porque ele só tem um material nele, né? A gente tem um mapa aqui de relevo. Eu poderia estar deixando ele pintado com uma cor e usar o relevo. Por exemplo, deixa eu dar um CTRL Z para ver se ele vai desfazendo para mim, até a parte que eu quisesse. Ok. Cheguei naquela ali, vou criar uma nova camada. Vou pintar essa camada de uma outra cor. Deixar uma cor mais clara. Alt Del. A partir dessa camada, eu vou pedir para gerar o anel. Aí, ele vai ser criado com aquela cor ali. Ok. Está ali criado o meu anel. Posso diminuir um pouco. E aqui, vou dar um zoom para vocês verem o que vai acontecer. O que a gente pode aplicar? Então, no meu anel, deixei só a cor. Em vez de eu pedir o mapa difuso ou pedir a opção opacidade ali, eu vou selecionar a opção relevo. Aí, do lado, tem uma pastinha. Mesma coisa que na opacidade. E eu vou pedir para carregar uma textura. Quando eu pedir para carregar essa textura, eu até, em vez de botar o louvre, eu tenho um outro animal que ele tem um contraste maior. Esse aqui, ó. Quanto maior o contraste, melhor o relevo, né? Contraste que a gente diz tons escuros e tons claros. Vou dar um abrir. Ok. E olha ali o que ele faz, ó. É isso que ele faz no relevo. Em vez de ele colocar a imagem propriamente dita, ele cria um relevo ali naquele meu objeto 3D. Eu posso estar aumentando aqui o relevo ou diminuindo. E aí, a gente cria esse mapa de opacidade com relevo. Isso é uma outra opção para a gente trabalhar no 3D. Para a gente ver isso aqui melhor, o que é importante a gente fazer? A gente, lá na cena, pedir para renderizar. Quando ele renderizar, aí a gente vai conseguir ver melhor esse relevo. Olha, provavelmente ele vai demorar aquele tempo, né? A renderização, ela sempre demora. Mas eu deixo para vocês ali o relevo, que é uma outra opção de vocês trabalharem com 3D. Então, abrimos o objeto 3D, mapa de relevo, mapa de fuso, mapa de opacidade, mexemos em luz, fizemos as letras 3D ali, dividimos ela. Ou seja, vocês têm uma gama grande de coisas para trabalhar e para melhorar um pouco ou para aguçar mais a criatividade de vocês em cima do 3D.